Bia, você é canhota ou destra? Quê? Que palavra feia, Caio! Não sou nenhum nem outro! Não, Bia! Destro é quem escreve com a mão direita! E canhoto, com a esquerda! Ah, entendi! Então sou destra! E destra vez quem vai mostrar a revistinha Kids de Agosto sou eu! Tem várias coisas sobre o dia dos pais, sobre vocações e historinhas maravilhoso! Para cadastrar um sócio Kids, acesse kids.cansaonova.com e clique em Cadastre Uma Criança! Revista Canção Nova Kids! Aqui a gente evangeliza brincando!